Quer se aperfeiçoar em ADVPL e Proteus? Conheça nossos cursos. Acesse terminaldeinformação.com.br Assinatura Salve, salve, jovens! Como vocês estão hoje? Espero que estejam todos bem. Jovens, continuando aqui a nossa maratona de exemplos, hoje nós iremos ver sobre a classe FWMarkBrowse, que basicamente serve para criar para a gente uma tela com marcação de registros. Então aqui eu vou colocar do produto F0001 até FZZZZ. Vou dar um confirmar. Aqui então ele montou para mim um MarkBrowse, que eu tenho a opção aqui de marcar os registros. Então eu vou marcar aqui três registros. Vou dar um continuar aqui. E aqui ele deu uma mensagem. Dos sete registros foram processados três registros. Então vamos ver como que nós fizemos isso via código fonte. Então pessoal, aqui primeiro nós temos uma tela de parâmetros com parambox, com produto DAT. Aí aqui nesse cenário nós vamos utilizar uma tabela temporária. Então eu vou ter um array de campos, que vai ter os campos OK, que é o campo flag, código do produto, tipo do produto, unidade de medida e descrição. Aí eu vou criar uma FWTemporaryTable, definindo esses campos, dou um create nela. Aí eu aciono essa FPopula. Nessa FPopula, eu vou executar uma carry SQL, conforme os parâmetros que eu coloquei. Aí enquanto essa carry tiver dados, eu vou adicionar na minha tabela temporária essas informações. Então, na minha temporária o código do produto vai ser igual ao que veio da carry. O tipo, o tipo que veio da carry. Unidade de medida, a que veio da carry e assim por diante. Beleza. Eu pulei então a tabela temporária, aí o próximo passo são criar as colunas que eu vou mostrar no meu Mark Browse. Então eu vou acionar essa FCREARCALLS. Nessa FCREARCALLS, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter um array, onde a posição 1 é o campo da temporária, a 2 é o título, o tipo, o tamanho, decimais e máscara. Então se tivesse, por exemplo, alguma máscara aqui, eu poderia colocar aqui arroba exclamação, arroba E, arroba R e assim por diante. Percorro então a estrutura e a cada vez que ele for pular uma posição, eu vou criar um FWBrawColumn. Então o que esse set data está fazendo aqui? Ele está falando que eu quero pegar num bloco de código, que é o mesmo que eu falaram aqui, a tabela temporária e o nome do campo. Então B1CORD. Aí na segunda vez vai estar B1Tipo, aí B1UM, B1DESC e assim por diante. Então ele está pegando o ELAS da temporária e a posição 1 aqui desse ASTRUT. Aqui eu passo os outros atributos das colunas, então setTitle, setType e assim por diante. E eu adiciono no array a colunas. Eu retorno esse array aqui a colunas para o meu FCREARCALLS. Feito isso, criei a base para o meu MarkBrowser. Então aqui eu vou criar a Dialog. Aí eu vou criar um painel. Esse painel vai cobrir praticamente a tela inteira. Então aqui vai ser o painel, a tela inteira. Aí nesse painel eu vou criar um FWMarkBrowser vinculando a minha temporária com o texto produtos. Vou utilizar essa fonte, que é a fonte Tahoma tamanho 14. No caso aqui, então Tahoma tamanho 14. vou definir o campo de marcação como OK, definir que é uma tabela temporária e definir as colunas que eu vou utilizar. Se eu quisesse que já trouxesse os registros marcados, eu poderia descomentar essa linha aqui e esse AllMark já ia trazer tudo marcado para mim. E aqui eu vinculo aquele painel que eu criei e dou um Activate e dou um Activate na minha Dialog, que aí fez ela abrir aqui com o MarkBrowser. Aí, quando o usuário fechar a Dialog, eu vou dar um Delete na temporária e dou um Deactivate no meu MarkBrowser. Ah, Daniel, mas e esse botão Continuar? Onde você criou ele? Então, pessoal, a FWMarkBrowser tem uma configuração que ela busca o menu Def dentro do fonte. Então, nesse caso aqui, eu tenho o menu Def e eu tenho a opção Continuar, que eu estou chamando essa User Function aqui. Então, vamos ver o que esse carinha está fazendo. Ele aciona essa FProcessa. Dentro dela, ele está percorrendo a temporária. E aí, como que eu faço para validar se um registro está marcado ou não? Basicamente, eu preciso estar com o registro posicionado, aí basta eu acionar esse IsMark. Então, aqui, primeiro eu pego a marca, AllMarkBrowserMark. Aí eu vejo se no registro atual, na minha MarkBrowser, está marcado, se estiver se der True, aí ele vai cair aqui dentro e eu dou um N TouchMark++. Encerrou o laço de repetição, aí eu mostro a mensagem. Então, dos tantos registros, foram processados os que foram encontrados que caiu aqui dentro do IF. Ok, jovens? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande abraço a todos e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho